Tá muito pau a pau. Eu não acredito que 50% do chat já zerou Monster Hunter, cara. Essa estatística tá errada. No Brasil isso não é possível. O que rola, rapaziada? Só explicando pra vocês, né? É que Monster Hunter, no Brasil especificamente, Monster Hunter ainda está em fase de crescimento em relação a outras franquias da Capcom. Acredito que... Minha opinião, tá? Muito disso foi porque... Por muito tempo os jogos de Monster Hunter ficaram importáteis e teve um período também que a Nintendo ficou fora do Brasil, né? Então teve uma época que os jogos de Monster Hunter ficaram exclusivos desde a terceira geração. Monster Hunter 3, o 3, né? O 3. Você só conseguia jogar no Nintendo Wii. Depois, o 3 Ultimate. Só conseguia jogar no Nintendo Wii U, que foi o console da Nintendo aí que acho que menos vendeu, se eu não me engano, 16 milhões. Então, pouca gente teve acesso ao Monster Hunter 3 Ultimate devido a isso, né? Ele teve no Wii U e também teve no 3DS, né? Só que o online dele funcionava no Nintendo Wii U. Então, o principal dele estava no Wii U, mas... E a Capcom cometeu o pecado de nunca tirar esse jogo de lá. A gente implora pra ela tirar esse jogo e trazer pros dias atuais, que é um jogo maravilhoso. E aí tivemos o Monster Hunter Generations e depois o Monster Hunter 4. E ele também foi exclusivo do 3DS, né? E essa época do 3DS... A gente sabe, 3DS não tem placa de captura. Então, não é um jogo que foi divulgado por criadores de conteúdo. As pessoas não criaram conteúdo do Monster Hunter Generations Base e do 4 Ultimate, porque era um jogo de 3DS, entende? Então, são jogos maravilhosos que ninguém conheceu, cara. Não... Eu quero dizer ninguém fora da bolha. Ninguém fora da bolha, que já gostava da franquia, entende? E não foi divulgado nas redes sociais e YouTubes da vida. Então, vocês entendem aí que desde a terceira geração de Monster Hunter... O Monster Hunter 3 é a terceira geração, o Monster Hunter 4 é a quarta geração. A gente teve a franquia Monster Hunter muito numa bolha, muito nichada. E com isso, muitas pessoas não tiveram contato. A galera que teve contato, muitas vezes, foi quem já conhecia alguém que começou a jogar lá no PS2 e continuou jogando depois no PSP. E aí, se você tinha um amigo que gostava, ele te trazia pra jogar também. Lemendário! Meu Deus, me assustou, velho! Só explicando pra vocês aí, né? Por que que essa franquia não é tão conhecida ainda no Brasil. Lá fora, ela é bem mais conhecida, entende? E aí, no Monster Hunter World Iceborne, foi quando a Capcom decidiu trazer a franquia pra um console que fosse HDMI, porque até então o 3S não tinha HDMI, né? E o Wii U não vendeu praticamente nada. Trouxe pro... Trouxe pro PC, trouxe pro Playstation, trouxe pro Xbox. Foi quando a franquia explodiu. Então, pra quem não sabe, Monster Hunter World é o jogo mais vendido da história da Capcom, de todos os jogos da Capcom. já bateu 25 milhões de vendas. Então, foi a primeira vez que eles lançaram um jogo de forma global. Monster Hunter sempre primeiro lançava um jogo no Japão, com nome em japonês, por exemplo, Generations Ultimate. Ele é o Generations... Ele é o Monster Hunter Double X, lá no Japão. Ele lançava no Japão um ano depois, chegava nos Estados Unidos, Europa e outros países. Pra vocês verem como funcionava Monster Hunter. Era uma franquia muito pensada no Japão. Aí, qual que foi a ideia do Monster Hunter World? Capcom pensou, olha, agora eu quero um jogo que seja global. e ao mesmo tempo passe essa sensação de mundo, que é o mundo imersivo ali do próprio jogo. Então, chamaram de Monster Hunter World. Com isso, eles tiveram um lançamento global pela primeira vez, lançando no Japão, Estados Unidos, Europa, demais continentes. Ao mesmo tempo, foi explosivo, se tornou aí o game mais vendido da história da Capcom. porque é um jogo realmente incrível. Mas, com isso, eu finalizo a minha explicação de por que que Monster Hunter ainda não é tão conhecido aqui no Brasil. Porque, se vocês pegarem mainstream mesmo, que está em alto, em dispositivos, que as pessoas puderam começar a gravar mais, a HDMI, falar sobre, foi a partir do Monster Hunter World, saca? Então, é como se fosse o primeiro jogo ali, que, como se tivesse sido, para muita gente, o primeiro jogo da franquia. É como o Baldur's Gate 3, né? Aquele primeiro jogo que estoura, assim como o Elder Ring, foi para os jogos Dark Souls. Então, Monster Hunter está nessa crescente, né? e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto